20, 150, do outro lado da letra, foi difícil de filmar chegou ai em São Geraldo, tem poucos tarros desses ai, com a pintura da Gontijo a maioria já são com a pintura da São Geraldo esse ai tem a pintura da Gontijo, o 20, 0, 0, 5 também, o 20, 0, 15 são alguns ai, legal ai o Gontijão chegou ai, 20, 150 série 20 ai da Gontijo é, é em São Geraldo acho massa são as coisas pretas ai, bem pretão ai 20, 150 como vocês verem, vim ta assim no começo, aqui é isso no canal aqui já escreveu a pintura antiga ai já e a bota oi, a ponta da pachose ai então se os vão pra nada pela ponta de pachose ai ai Aplausos Aplausos Aplausos